Quero deixar bem claro agora que esse aqui não é o vídeo do FESBRAER, tá? Ele é um vídeo que vai falar sobre o FESBRAER. A gente vai tratar do que aconteceu aqui nesse FESBRAER e é uma forma de eu conseguir, né, ter algum material pra postar aqui na quinta-feira. Assim o canal não fica sem vídeo, vocês não ficam sem me ver por aqui, sem ver coisas a respeito de tudo que voa. E eu tenho mais tempo pra fazer o vídeo do FESBRAER. Ficou entendido? Então vamos pra vinheta aí do nosso apoiador. Lembrando que você que ainda não tem o seu nomezinho aí aparecendo na frente, seja um membro e nos ajude a sempre estar trazendo qualidade pros vídeos aqui no YouTube. Agora eu quero usar o que eu ganhei, né, nas três últimas semanas, desde lá do CTQV Fest, depois passando lá pro Porto Alegre e finalizando no FESBRAER, lá em Gaspar, Santa Catarina. E eu ganhei muito boné. Então eu vou mostrar pra vocês os bonés que eu ganhei aqui. Bom, foi bastante boné, né, agora eu tenho uma coleção de bonés. Mas bom, vamos falar sobre o FESBRAER e o que que aconteceu lá. Bom, foi sim o maior FESBRAER em anos. Ele contou com um número recorde de pilotos inscritos. Número que passou de 400 inscrições pra piloto. E contando com que cada piloto leve pelo menos ali uns 2, 3 aviões, que acho que essa é uma média boa pra o tanto que a pessoa leva pra brincar num evento. Eu tenho certeza que tinha mais de mil aeronaves ali no FESBRAER. Cara, Gaspar foi palco de um evento grandioso. E não só de aeromodelismo, como também do modelismo por completo. Desde o alto, do L. Não vi a galera do Nautia, mas é porque eu também não fui lá no Laguinho. Se foram lá, por favor, me manda fotos aí. E depois eu dou uma postada lá. E a pista de VCC também virou pista de Fusca. Fusquinha aí, miniatura ali. Tava bem bonitinho, mas coitada a galera do VCC. A grande novidade desse FESBRAER foi a localização da praça de alimentação. E na verdade, nem tinha isso antes. Você tinha apenas a comida do próprio evento, através de um buffet no almoço e jantar na hora da janta. E isso deixava a gente meio limitado em questão de alimentação. Porque nem tudo que tava ali agradava. Todos os bolsos, nem todas as opções de paladares ali. E a ideia foi de fazer uma praça de alimentação com um food truck. E aí sim, eu tenho certeza que agradou muita gente. E a localização dessa praça de alimentação era do lado da pista principal. Onde ficava antes a arquibancada, que foi desmontada. E que foi montada ali a tenda, onde as pessoas podiam sentar e ver diretamente os voos. Cara, isso foi genial. O pessoal não pagante, o público em geral, o público da região que ia lá e podia aproveitar a praça. Tinha acesso à grade da pista. Que antes, eles tinham também acesso, mas ficavam debaixo do sol quente ali. Então, não tinham muito conforto. E isso mudou esse ano. Mostrou ali uma preocupação muito grande com as pessoas que estão fora do hobby ainda. Que vão lá e que não vão pagar a inscrição. Mas que querem ver o evento. Então, isso eu achei fenomenal. Mesmo. Tivemos a área das lojas ali, tá? Então, tivemos algumas lojas que ficaram, que ficaram pro lado de fora do paddock, tá? Então, estavam em contato com o público por completo ali. E algumas lojas que ficaram dentro, né? Do paddock também. Que estavam voltadas única e exclusivamente pros pilotos. Pra quem já tá no aeromodelismo. Pra quem pagou pra tá lá e aí tinha acesso à loja da pessoa. E como estamos falando em lojista, que empresa... Bom, tiveram três empresas que deram uma força diretamente pro canal estar presente lá. Então, eu queria citar um agradecimento pra essas empresas. Então, elas são a Audio Tech Hobby. A All Crazy Vadico Aero. E a Junia E Modelismo. Além também do Asas do Vale. Que também entrou com uma ajuda direta ali pro canal. Mas não é uma empresa, é a própria pista. E, cara, tão de parabéns também toda a diretoria do Asas do Vale. O evento foi marcante e eu não quero lançar spoilers sobre o vídeo final. Porque o vídeo final vai seguir uma narrativa de acontecimentos. E isso vai te envolver como se você estivesse fazendo parte daquele dia. Daquele final de semana. Que, na verdade, foi mais do que o final de semana. Começou na quinta-feira. Brincadeira. Mas uma coisa que eu não considero spoiler, porque muita gente compartilhou isso. Foi o tanto de lenha que aconteceu nesse evento. Desde as lenhas engraçadas e descontraídas. Que sempre acontecem no evento. De um golzinho, de um aéreo. Que todo mundo dá risada. Aconteceu também lenhas tristes. Lenhas que ninguém queria que acontecesse. Pelo menos eu acredito que ninguém queria aquilo. Que são as lenhas envolvendo ali um prejuízo grande. Desde o L-39 do B2. Até dois aéreos da Júnia E. Alguns helicópteros também. Mas segundo o Mazoque lá, que ele quebrou os dois que ele levou. Que dó, hein? Ou do Patrick, que teve um infeliz problema com as suas baterias ali no avião. Num Bandit. Mas o importante é que todos os envolvidos nessas lenhas não desanimaram do hobby. Não desanimaram do aeromodelismo. Enfim, e bola pra frente. Acontece. No caso da Júnia E do A29 até eles se posicionaram. Oficialmente lá no Instagram deles. Falando que se tratava de um protótipo. Que realmente se tratava. E que eles vão buscar reforçar. Na verdade eles já buscaram reforçar. A peça que falhou ali durante o voo. É. Realmente agora tá bem forte. Mas falando de voo. Cara, teve muita novidade lá. Teve novidade nos jatos, né? Falando ali do Huracan. Que o pessoal da FAN levou lá. Jato bem grande. E de voo esporte. Então é muito bonito você ver um jato daquele tamanho. Fazendo um voo bem descontraído. Não fazendo aquele voo engessado, sabe? Alguns jatos bem velozes. Como propriamente o Bandit. Que caiu, infelizmente. Mas que antes da queda dele. Nos proporcionou rasantes de até 558 km por hora. Que é uma velocidade absurda. E entrando também no voo 3D. Tivemos vários pilotos ali. Tivemos o piloto Guilherme da All Crazy. Tivemos a equipe Audio Tech. Que puta merda. Os caras voam muito. Teve um IAC, cara. Um IAC 55. Do pessoal da Argentina. Que eu acho, se não me engano, é de fabricação Argentina. E um piloto que, cara. Tá voando muito bem no 3D. Tava presente lá no CZQV Fast. Você já vira o vídeo dele aqui no canal. E eu não tenho como não citar o Paulinho Barbosa. Lá de Campo Grande. O cara voa demais. Tem um domínio do avião que é bonito de ver. E no voo Scala também fizeram muito bonito. Os próprios Jatos Scala também estavam impecáveis ali naquele evento. Os aviões da Junia Air também. A gente até pegou, juntou todos. E fez ali vários vídeos a respeito do voo deles. E a respeito dos detalhes que os aviões tem. Então o pessoal da Junia Air tá de parabéns com os detalhes Scala. Dos T-27 e também do A-29. Que pelo menos antes de quebrar tava perfeito de lindo. Agora se teve uma coisa que chamou a atenção. Foi a aviação real. A aviação full Scala. Que nos presenteou ali com o rasante de um Extra 300. Com o voo acrobático dele também. Vários RV aí. Porque teve um encontro de RV em Blumenau. No mesmo final de semana. Então o pessoal se apresentava lá no encontro de RV. E dava uma passadinha lá. E fazia umas manobras em cima da pista. Lá do Asa. Aquilo foi perfeito. E pra fechar com chave de ouro. A aviação real. Raso do Antonov. Aquele biplano monomotor. Que na verdade é o maior biplano. Maior monomotor do mundo. Que fez um rasante a poucos metros da pista. Bem na nossa frente. Coisa que eu vou guardar aqui na memória pra sempre. Cara eu já dei muito spoiler sobre esse vídeo. É... Tenho certeza que você vai poder ver todas as imagens aqui. Além de você imaginar o que eu tô falando. Você vai poder ver. E eu vou separar com muito carinho. E é por isso que eu preciso de tempo. É por isso que eu vou jogar mais pra frente esse vídeo. Porque vocês merecem um vídeo completo. A respeito do 35º Fezbraé. Muito obrigado a você que é membro do canal. Que ajudou. É... Que deu uma força pra que a gente pudesse estar presente lá. Obrigado também as empresas. Quando eu juntou a ajuda dos membros com a ajuda das empresas. A gente teve dinheiro suficiente pra ir lá passar esse feriadão. Porque se não tivesse os membros. Ou se não tivesse as empresas. A gente não estaria lá. Seria impossível. É muito longe. E pra você que ainda não é membro. Fica o meu convite. Mas também fica aqui o agradecimento. Por você estar assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que você já tá descendo aí. Também já tá deixando o like. Pra tá ajudando na divulgação. Bom. Eu espero que tenha deixado você ansioso. Pro que vem aí. Nos próximos vídeos aqui do canal. Uma lista rápida pra você. O que que vai sair? Ah... Vai sair dois vídeos patrocinados. Tá? Na verdade três vídeos patrocinados. De empresas que estavam lá. Que foi essa ajuda. Que a gente tá presente lá. Então tem que retribuir. Com um vídeo patrocinado. Não vai ser nessa ordem. Tá? Mas nós temos aqui. O vídeo completo do Fesbrae. Junhae. No Fesbrae. Equipe Audio Tech. E Unbox de um Extra 300 V2. De 89 polegadas. Skywing. Também patrocinado pela Audio Tech. Então. Isso aqui. Bom. Tô trabalhando. Pra fazer de uma forma bem descontraída também. E bem didática. Passando todas as informações. Da maneira mais transparente possível. E é assim que o nosso hobby cresce. Galera. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. 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 E até os próximos vídeos.